Fala galera aqui, quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite Igrejado no vídeo de hoje como de costume né, vou falar algumas notícias e novidades do Fortnite Battle Royale Opa opa vagabos aqui manos, interrompei no início do vídeo rapidão Só avisando vocês que agora a pouco Epic Games anunciou lá no Twitter sobre a atualização de amanhã Olhem só o que eles colocaram, chegue de rajada na ação A atualização de conteúdo do patch 9.10 chega amanhã dia 29 de maio às 7 horas da manhã no horário de Brasília E 11 horas da manhã no horário de Lisboa lá em Portugal Não será necessário fazer um download ou que os servidores sejam fechados Ou seja, como será apenas uma atualização de conteúdo, não terão muitas novidades Para ser mais exato, não terá nada de vazamento amanhã tá, apenas o que já se encontra nos arquivos será lançado Então manos, como eu falei no vídeo de ontem, a submetraladora de rajada que foi encontrada vai ser lançada amanhã Porque eles colocaram no início dessa mensagem, chegue de rajada na ação Ou seja né, indicando que essa arma chegará no jogo amanhã De qualquer forma, mesmo que eu não tenha tantas novidades, amanhã de manhã logo cedo estarei trazendo todas as novidades dessa nova atualização aqui no Fortnite Então fiquem ligados aqui no canal, ok? E para começar, eu quero falar do Fortbyte liberado hoje É o de número 31 e diz o seguinte manos Encontrado em um mirante em uma cratera de meteoro Esse Fortbyte fica bem perto da cratera empoeirada Lá naquele depósito, do antigo depósito empoeirado exatamente Onde estou mostrando para vocês nesse vídeo, super fácil de encontrar É só você ir ali né, pegar o Fortbyte super de boas E também lançou recentemente outro desafio né, do centro da cidade Olhem só, encontre dois atalhos ocultos Bom, no mapa inteiro ali no percurso, tem mais do que dois atalhos Mas vou mostrar dois deles que eu achei super fácil de serem encontrados Um deles é logo no início da corrida, tá ligado? Na primeira reta, você vê na sua frente um buraco no chão Exatamente, onde eu estou mostrando para vocês nesse vídeo Você entra nele que na saída dele você vai completar uma parte do desafio E outro atalho oculto, é logo a frente Você vai encontrar um buraco no chão né, que é a entrada para o esgoto Que é um círculo ali no chão, onde eu estou mostrando no vídeo Você entra ali nesse esgoto e na saída dele você completa o desafio É um desafio super simples e completando ele você ganha um outro estilo O estilo atemporal né, para o skate que é bem bacana E bom manos, outra novidade que eu separei nesse vídeo São algumas mudanças no mapa Sim, hoje ocorreram pequenas mudanças Mas uma delas é muito, muito importante Olhem só, lá no pico polar Onde já tinha feito uma rachadura por conta da erupção do vulcão E estava ficando cada vez mais quebrado o pico e tal Olhem só o que apareceu hoje manos Um olho gigante na parte de baixo do iceberg Eu já comentei sobre esse olho em um vídeo recente Que esse olho foi encontrado nos arquivos do jogo E se refere a um monstro chamado Katos E esse monstro pelo que parece já está no mapa Como dá para ver, o olho dele fica se mexendo na parte de baixo do iceberg Olhem só esse videozinho que eu gravei manos Quando você chega perto desse olho Ele meio que faz um barulhinho né, tipo um monstro e tal E o olho fica te seguindo manos É muito bizarro, olhem só E como deu para ver também, esse monstro que está congelado Fica bufando de vez em quando Tipo ele dá uma bufada e meio que o gelo do iceberg dá uma tremidinha Ou seja, é muito provável que esse monstro vai sair do iceberg super em breve E muita gente está comentando que esse monstro é o Godzilla né Por conta do filme Godzilla que será lançado já nessa semana Só que é o seguinte, eu não vou confirmar para vocês que realmente é o Godzilla que é uma nova parceira do Fortnite Porque manos, estamos no meio do evento do Jordan né, aí das skins de basquete E esse evento vai ter alguns dias no jogo ainda Então eu acho muito difícil eles colocarem outro evento durante outro evento que está acontecendo né, no jogo tá ligado? É claro também que não dá para duvidar tanto disso Já que ultimamente a Epic Games está fazendo muitas parcerias com os filmes sendo estreados nos cinemas Mas é óbvio né, se tiver algum anúncio oficial sobre isso Eu vou trazer aqui no canal para vocês Mas de fato o que importa mesmo É que tem um monstro embaixo do iceberg Não importa se é o Godzilla ou não O que importa é um monstro tá ligado? Com certeza ele tem tudo a ver com a história dessa temporada 9 E um detalhe bem interessante É que nesse passe de batalha Na categoria 21 Tem o ícone de um osso E olha só que interessante Categoria 21 representa o início ainda da temporada As primeiras semanas da temporada tá ligado? E recentemente eles lançaram o que no jogo? Exatamente A skin do cachorrão né Então manos, eu acho que esse ícone representou o lançamento dessa skin que eles já estavam planejando E olhem só Outro ícone na categoria 50 Mostra um monstro Pelo que parece é um dinossauro né Também parece ser o Godzilla e tal Não dá para dizer realmente o que é Mas enfim Está na categoria 50 Ou seja Representando a metade da temporada Então tem possibilidade desse monstro destruir o Ice Bear E sair debaixo dele na metade da temporada Entre a semana 5 e a semana 6 Quem sabe? Mas é claro Isso é apenas uma teoria Nada está confirmado Mas eu acho bem legal compartilhar isso aqui com vocês Então deixe embaixo nos comentários As suas opiniões sobre isso Mas eles sempre vão ficar de olho sim nos itens do passe de batalha Já que eles quase sempre revelam futuros acontecimentos aí na história do jogo E outra parada interessante é sobre a imagem dos Forte Bytes né Eu comentei no vídeo recente sobre essa imagem que ainda não foi totalmente revelada Mas dá para ver no canto esquerdo inferior um olho E eu comentei nesse vídeo que esse olho poderia ser o olho do monstro gigante que está debaixo do Ice Bear Mas hoje já que esse olho apareceu de fato no Ice Bear Vamos dizer que é quase 100% de certeza que o olho que está na imagem dos Forte Bytes É o olho do monstro que está no Ice Bear Não é mesmo? Então com certeza ele tem a ver com a história dessa temporada Então comentem embaixo nos comentários né As teorias de vocês a respeito desse assunto super importante Mas bom rapaziada Hoje não foi somente esse olho gigante que apareceu de diferente no mapa Também teve uma mudança lá perto de cabana solitária Que tem relação com a família de pedra Vocês sabem que desde o início dessa temporada O casal de pedra né O homem e a mulher Criaram sua família em cima de uma montanha Eles tem agora seu filhinho e tudo mais Mas hoje o filho né O filhinho pedra Está se despedindo dos seus pais Será que o filhinho está realmente dizendo um adeus para os seus pais E vai sei lá né Fazer sua própria aventura pelo mapa Não sei Não dá para saber o que vai acontecer Relacionando com essa história né Das pedras Mas outro detalhe bem interessante É que lá perto dos degraus divinos Ou seja bem perto também Dessa família de pedra Foi encontrado um cachorro de pedra Exatamente Olhem só essa imagem Tem um cachorro de pedra agora Parece que ele está perdido tá ligado Ou seja É bem possível que esse filhinho pedra Está indo atrás do seu cachorrinho né Levando ele para sua família E vendo felizes para sempre É claro que essa historinha das pedras né Não influencia em nada aí na história do jogo Mas acho bem legal sim Compartilhar cada mudança né Que tem a ver com essas pedras Que todo mundo ama E bom manos Agora eu quero falar sobre uma notícia Um post na verdade Que está gerando bastante polêmica E que muita gente está comentando Que foi feito lá no Reddit Pelo usuário Hubgylyard Acho que é assim que se fala Olhem só o que ele colocou A Epic Games está arruinando o modo clássico né Por tempo limitado De propósito Para que as pessoas pensem Que a pump Não é boa para o jogo Tipo assim Não sei se vocês perceberam Acho que hoje esse modo foi tirado do jogo né Porque ele ficou por poucos dias Mas uns dias atrás Eles colocaram né O modo clássico Onde tem somente itens do cofre atualmente Ou seja Tinha pump nesse modo E olhem só o que ele colocou em seguida Acredito que a Epic Esteja proporcionalmente arruinando O modo clássico Por tempo limitado Porque a gente pensa Que a pump ter sido colocada no cofre Foi ruim para o jogo O modo por tempo limitado É injogável Por causa do fato De que escudos e pumps São simplesmente inexistentes Todo jogo É apenas sniper E quando alguém chega Em você com uma pump Eles vão né Bater em você facilmente Já que você não tem escudo E você morre facilmente Aí dessa forma as pessoas pensam Hum Eu não estou me divertindo Jogando esse modo E esse modo tem a pump Eu acho que ela não é tão boa Quanto eu pensava que ela era E no final ele colocou o seguinte A única mudança que a Epic Games Precisaria fazer É aumentar o drop de escudos E pumps né E todo mundo estaria jogando Com muito mais tranquilidade Ou seja Será mesmo que nesse modo A Epic Games foi de propósito Colocar menos pump E menos escudos Para a galera começar Digamos que odiar mais a pump Eu não joguei esse modo Quando ele foi colocado Nessa semana tá Se você jogou Comenta aí se é verdade ou não Que a pump Estava praticamente impossível De ser encontrada Pelo que a galera comentou aqui Isso é verdade Teve gente que comentou Que luteou cidades e cidades E não estava encontrando pump Nem escudo Então será que isso Foi uma estratégia mesmo Da Epic Games Para que a galera pense Que a pump não é tão boa Quanto pensava que ela era Porque vocês sabem Que quando a pump Foi colocada no cofre Foi um back total Para todo mundo da comunidade né Ou seja A Epic Games Foi muito hateada Por conta dessa decisão Por isso talvez Eles tomaram essa estratégia Inteligente Para que essa situação Seja digamos que amenizada Mas é claro Nada disso foi confirmado E nunca vamos saber Se isso é verdade ou não Nessa foi uma estratégia Da Epic Games Colocar menos pumps Nesse modo Como eu disse Eu não joguei Mas se você jogou Deixe embaixo nos comentários Se você notou realmente Que a pump Estava quase inexistente Nesse modo E se a Epic Games Seria capaz de fazer Uma coisa dessas Para mudar a opinião da galera Em relação ao retorno Da pump No jogo Mas então é isso galera Espero que vocês Estão gostando aqui do vídeo Deixe embaixo nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui No vídeo de hoje O que você acha Desse olho né Que apareceu hoje Debaixo do iceberg Lá no pico polar Desse monstro misterioso Muita gente está comentando Como eu disse Que pode ser o Godzilla Mas é claro Que nada ainda foi confirmado Tudo ainda está aberto Por isso Eu quero saber todas as teorias De vocês E se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande esse vídeo Para seus amigos Para eles ficarem sabendo De todas essas novidades E também para eles ficarem ligados Aqui no canal Porque amanhã de manhã Logo cedo Estarei trazendo todas as novidades Da atualização de conteúdo Do patch 9.10 Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui